Eu entrei pro sindicato. Âu, Âu, Âu! Chega de patrão! Eu quero investidor. Ah, é? É! Eu queria investir em você. Tu acha que é minha dona sem investir? Você nasceu de mim, você é parte de mim. Ó, mãe! Oi! Eu também sou parte de tua. A minha parte estranha. O que você vê no meu cabelo? Ah, mãe... Ô, mãe! Porra! Que susto, porra! Olha aqui o Mike, o tufo de cabelo que ele me arrancou! Essa bicha má! Para de chamar e de bicha má, porque ele não é uma bicha boa, porque ele dá pra todo mundo. Eu também sou boa, mas não consigo dar pra ninguém. Senta aí. Senta aí que eu vou te falar uma parada. Senta aí. A minha vontade é de pegar teu couro cabeludo, arrancar, tirar o scalp igual o índio, com o dente e botar aqui. Nossa! Rapaz! Não machucou, não? Você tem o meu portão! Bota gelo, senão vai roxear. Fala contigo, Michael. Tá. Aqui, a ideia da Marraine é ruim, não, sabia? Ó, por que? Eu vou falar. Vem cá, Fábio, vai lá pra trás. Eu? Cuida, só de mostrar o que eu sou toda hora aparecendo. Vai, vai, vai. Pode ir. Ah, tá o inferno. Ah, cuidado com o... Cuidado que queima! Aqui, a mamãe, tá, ela depila muito com pinça, então ela foi tirando o volume dos pubianos. Tu não quer me emprestar, não, que eu queria fazer um... Às vezes eu quero fazer uns penteados, queria fazer uma trança na água. Tá bom? Aqui, irmã. Eu queria fazer uma anagô. Mas você acredita que a Britney, Britney Spears, consumiu todo o meu shampoo B12 com avelã e babosa? Mas isso é o quê? Um condicionador ou um comprativo de vitamínio de 12 horas? Marraia! Você não usou? Dá uma olhada só como é que ficou. Caralho. Meu Deus, que ela arrancou um pedaço do couro cabeludo da Brice. Dá pra ver o... Dá pra ver nada, dá pra ver nada. E o couro, o... Bota gelo, bota gelo! Bota gelo, bota gelo! A sorte... A sorte... Aqui, aqui, vai, desfia a sorte, meu irmão, vai. A sorte que abrige seu rosto forte e ninguém presta atenção em nada, é só na cara. Não dá pra notar, não dá pra notar, não. É por isso que eu não faço mais sociedade com família, vocês são tudo 22, mano. Querida, eu sou 24. Parabéns. Para de se classificar como se fosse um número. Tá certo. Você é um ser humano independente de qualquer coisa. Eu vou te falar, Maico, quem se mistura com os porco amanhece com o rabo torcido. Menina, eu devo ter dormindo com algum porco, porque eu acordei com... Não. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Vou pegar meu capacete, porque eu protejo a cabeça. O que é isso? A campanha de camisinha, porra? Mas pra quê? Como é que ela vai fazer? Olha só! O que é que ela vai fazer? Será que vocês poderiam brigar lá fora, ou discutir lá fora, que tá começando o meu programa que eu gosto de assistir? Tá bom? Se a senhora puder até pegar a batatinha que tava por aí, que eu tô com uma fominha, só sai da frente, bota só esse peito pra esquerda, que eu já... Aqui. Ah, melhor. Obrigado. Aqui, tá bom? Tá ótimo. Olha aqui o seu puto. Tu tá achando que eu sou a escravinha da casa? É. Porque você põe a tua bunda daqui pra cá, aí depois fala, não, mas não tô conseguindo emagrecer, que eu tô com pereóide. Eu vou pegar milho pra vocês. Ei, vai fazer pipoca. Sim, pipoca. Não tem oba nenhum. A pipoca não é pra fazer coisa, porque pobre não come pipoca sempre. É só ano de copa, de quatro quanto ano. Nossa. Tá ouvindo o barulhinho da pipoca rindo no chão? Tô. Que isso, mãe? Que que é isso, mãe? Ai, que maravilhoso. Acabou o vidro, já tava assim. Acabou. Pronto. Que maravilhoso, mãe. Agora eu quero ver. Amor, eu quero ver. Desculpa, mãe. Pra quem é isso? Pra quem é isso? Pra gente, o júri é? É, vocês vão ficar de castigo, você e o Michael. Que isso? Ah, e o Pabro? O Pabro não, que ele tá trabalhando na empresa de pedir mula da mamãe. Ô, mãe, essa desperdiçou milho pra caramba aí. Então, se comportando como galinha, é milho que vai ganhar. Olha aqui, quem se comporta como galinha aqui é ele, é o moleque. Epa, calma aí, sua rendícula, seu estrupício. Estrupício é quem te pariu. Como é que é? Como é que é? Eu parei sem pensar, eu esqueci que tu era mãe dele. Ai, velho. Vai. Ai, que ódio, que ódio. Vai pro milho. Nossa, eu não concordo mesmo. Vai pro milho agora. Ai, como dói, como dói, como dói. Ai, que dói demais. Ai, velho. Ai, velho. Olha. Atender. Alô? Ah? Como é que é? O ponto de onde? Liz Vasconcelo? Aconteceu o quê? Ai, não. O que que aconteceu? Arrastão no ponto de Liz Vasconcelo. Arrastão. Ah lá, tá vendo? Tem que ficar atento na atividade. Eu canso de falar isso, pô. E você não tá fazendo nada, tá sentado aqui, se você não tivesse com a sua bunda sentada nessa cadeira, as coisas podiam estar diferentes, né, Pabro? Olha, sinceramente, eu vou formatar minha vida. Eu tenho certeza que eu tô com vírus. Mãe. O que que é? A gente pode sair daqui? Não. Ah, que iselas estão descontroladas. Ah, que iselas estão descontroladas. Não vai contribuir aí pra minha caixinha de Natal, não? Como é que é? Ô, Pará, tu é muito cara de pau, hein? O Natal ainda tá muito longe, cara. Isso depende do ponto de vista. É, né, ô, Pará, vive com esse saco vermelho aí, cheio, né, Bruno? Mas eu posso colocar qualquer um aí na chaminé, tá? Ô, ô, Pará, olha só. Vai me desculpar, mas não vai dar pra colaborar agora, não. Depois você vai se arrepender, tá? Ó, fica ligado que eu vou mandar birunda atrás de você. Quem? Birunda. Repete esse nome. Birunda. O que é? O que é? Aqui, sócio. Ah? Tudo em cima? Oi, ô. Ah? Acabei esquecendo que Graça também tá me devendo a taxa do asfalto aqui da comunidade. Vem cá. Chega aí, canário. Aham. Chega aí. Fala aí. Ó, comprei mais uma moto pra nossa frota. Ah, demorou com outra moto, meu irmão. Eu carrego tua mulher pra minha cama. O que é que é que é isso? Pesão, pesão. Não, é a ruda. É a ruda porque se tu soubesse a quantidade de mal-olhado que eu tô, onde eu já passei isso daqui. Não, quero nem saber. Aqui, uma ruda pra melhorar a rabuda. Ó, eu vim cobrar aqui a taxa do astróleo que eu mandei colocar na comunidade aí. Que asfalto? Fica lá tua boca, não te perguntei nada. Que asfalto? É, hein? Porque eu passo pela rua e só vejo vala. Pois então, colabora pra não aparecer nua, tá? Gente, tá ameaçando ela, é? Fica lá tua boca. Tá me ameaçando, é? Não. Eu só vim pegar o dinheiro pro cimento pra eu tapar os buracos. Ah, é? Porque dia desse eu caí no colo do homem. Meu Deus, mãe. Não, sorte que era gostoso. Ai.